Provável que poucos conheçam o longa-metragem italiano que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996, intitulado O Homem das Estrelas. Afirmam os críticos que esta é a melhor obra de Giuseppe Tornatore, o mesmo diretor de Cinema Paradiso. Nessa história, passada após a Segunda Guerra, um estelionatário percorre o interior da Sicília, na Itália, com uma câmera na mão e a promessa de transformar a gente do povo comum em estrelas de cinema, cobrando por seu trabalho cifras elevadas e, de quebra, recebendo favores sexuais. Com essa argumentação, Tornatore criou um interessante drama sobre o sonho do estrelato. Até aqui, suave. Então que tal fazermos uma adaptação nesse roteiro? A locação passa a ser a cidade de São Paulo, o ano 1998. E o nosso fotógrafo de mulheres aspirantes ao estrelato se chama Francisco de Assis Pereira. Porém, a história produzida aqui não foi um drama. Foi uma história de terror e morte. E ficou conhecida como o Maníaco do Parque. Eu sou o Marcos. Sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Aqui falo sobre crimes reais e mistérios diversos. Então, se você curte a temática, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Se quiser apoiar o vídeo de hoje, clique em gostei, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E... vamos aos fatos! Antes dos crimes, Francisco era conhecido como Chico Estrela, por ser desde criança um exímio patinador, figurinha carimbada em competições e frequentador do Parque do Ibirapuera e Parque da Independência, no Museu do Ipiranga. Ele nasceu em 1967, na pequena cidade de Iguaraci, distante 465 quilômetros da capital paulista. As informações biográficas nos dizem que a família passou por um grande período de instabilidade econômica, de modo que inferimos uma infância simples, porém aparentemente feliz. Ele prestou o serviço militar, chegando ao posto de cabo no exército. E na cidade grande, via a oportunidade de desenvolver sua carreira esportiva. Como acontece em casos similares, buscamos indícios precoces de transtornos de personalidade dissocial ou desvios de comportamento. Contudo, os depoimentos de familiares, amigos e namoradas referentes à infância e adolescência apresentam Francisco como um menino bom, sensível, alegre e, quando adulto, como um cara legal, acima de qualquer suspeita. Em relação às suas posteriores alegações de ter sofrido abusos por uma tia e ter sido seduzido por um empregador, isso antes de iniciar a série de crimes que lhe conferiram notoriedade em todo o país, nada pôde ser comprovado. A tia materna, diva parecida das graças de Souza, contestou a acusação, chamando-o de louco e atribuindo a transformação do sobrinho em assassino ao não pagamento de uma promessa feita pela sua irmã, mãe de Francisco, a despeito da graça recebida. O que temos de sólido são os depoimentos oficiais, começando com Janete Nogueira Lemos, 22 anos na época, uma ex-namorada com quem Francisco teve um filho cuja paternidade ele não reconheceu e Tainá Rodrigues, também de 22 anos na época, um travesti com quem viveu um relacionamento abusivo que durou pouco mais de um ano. Janete declarou que o conheceu na adolescência e que ele a abandonou aos 18 anos, durante a gravidez. Tainá era constantemente agredida, com socos no estômago e tapas no rosto. No tempo em que Francisco esteve desempregado e foi sustentado por ela, as brigas eram constantes. Durante as investigações, Tainá ainda afirmou que na última briga do casal, ele disse, um dia serei famoso, mesmo que seja nas páginas policiais. Nessa época, em um diário apreendido pela polícia, Francisco dizia que gostaria de achar uma menina de 12 ou 13 anos para dominar, da mesma maneira que fez com Janete. Acrescentemos à sua história que, em 1995, ele foi preso em São José do Rio Preto por uma tentativa de estupro registrada como constrangimento ilegal. No entanto, nessa ocasião, ele pagou 80 reais de fiança e foi libertado por ser réu primário. Depois disso, já em São Paulo, trabalhando como motoboy e aos finais de semana patinando, até metade de 1998, Francisco parecia levar uma vida tranquila. Enquanto isso, investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, trabalhavam no caso dos cadáveres femininos encontrados no Parque do Estado, que é uma reserva florestal de 550 hectares na zona sul de São Paulo, na divisa com o Diadema. Esta investigação do DHPP analisou os arquivos da Delegacia da Região do 97º DP, onde se verificou a existência de três boletins de ocorrência referentes a tentativas de estupro no parque, entre maio de 1996 e dezembro de 1997. Foram essas três mulheres que ajudaram a polícia a fazer um retrato falado daquele que se tornaria o único suspeito dos crimes e que, posteriormente, foi reconhecido como o motoboy Francisco de Assis Pereira. Detalhe, retrato falado é a técnica definida como a recriação de imagens a partir de descrições verbais e se baseia em padrões morfológicos do crânio, processo que, inicialmente, despendia da capacidade artística do desenhista, porém que, atualmente, faz uso de catálogos internacionais para combinação de vários caracteres ou de software diversos como o Horus da Polícia Federal. Bom, falei de cadáveres femininos no parque, não é? Pois bem, segue exatamente o que aconteceu. Nos meses de janeiro e maio de 1998, dois corpos femininos foram encontrados, claramente vítimas de assassinato. No dia 4 de julho, um rapaz embrenhou-se na mata à procura de uma pipa e encontrou mais dois cadáveres em decomposição. No dia 5 de julho, após ser comunicada, a polícia realizou buscas extensivas e localizou ainda outros dois corpos. No dia 28 de julho, um senhor que armava arapucas para caçar passarinhos encontrou mais dois cadáveres femininos. Para os investigadores, era evidente que todas as mortes eram obra da mesma pessoa. Um serial killer estava solta. As quatro mulheres encontradas no início de julho tinham sido estranguladas, estavam parcial ou totalmente despidas e seus corpos posicionados de uma maneira que pressupunha a ocorrência de abuso sexual. As vítimas possuíam entre 17 e 27 anos em comum o biotipo e cabelos longos e escuros. Como foram deixadas aos pares, segundo a polícia, este é um indício de que algumas das moças, antes de serem abatidas, viram as vítimas anteriores. E aqui as reportagens consultadas não são precisas em relação à quantidade e às datas de todos os crimes. No entanto, podemos afirmar que alguns dos demais raptos e estupros nos quais as mulheres sobreviveram foram cometidos durante a série de assassinatos. Outras vítimas, além daquelas três que já haviam prestado queixa, se apresentaram para depor. Uma destas, de nome Marina, declarou que em 23 de março foi espancada e mordida por Francisco. Ela teve a sorte de não ser violentada e morta ao conseguir escapar do parque e pedir ajuda a motoristas, mesmo que apenas vestida de calcinha e sutiã. O que a polícia tinha, além do retrato falado, a partir do depoimento das moças, era o modus operandi do criminoso. A sua abordagem era sempre a mesma. Nas palavras de Sandra Aparecida de Oliveira, outra das vítimas. Quando eu andava pelo parque Ibirapuera, o rapaz se identificou como funcionário de uma empresa de cosméticos e me ofereceu 700 reais para tirar fotografias. Essa mulher aceitou, porém, ao seguirem de moto na rodovia dos imigrantes, Francisco teria dito que os dois deveriam passar pelo parque do estado para cortar caminho. Quando lá chegaram, Francisco, já apresentando um comportamento alterado, começou a agredir a mulher. No caso de Sandra, após os abusos psicológicos e sexuais cometidos, inclusive uma caçada humana no meio da mata, ela conseguiu fugir ao se desamarrar da árvore onde havia sido presa com as tiras das alças de sua bolsa, não sem antes quase morrer por estrangulamento. Semanas depois disso, quando o parque foi vasculhado, os documentos de Sandra foram encontrados pela polícia, o que permitiu localizá-la e colher dela este depoimento. Os vários relatos obtidos durante as investigações do DHPP e demais órgãos envolvidos são similares entre si. Para comprovar que as promessas referentes aos ensaios fotográficos e às possibilidades de uma carreira como modelo eram recorrentes, convincentes e sedutoras ao ponto de muitas moças terem caído na conversa de Francisco. Podemos detalhar o narrado pela prima de Raquel Mota Rodrigues que foi assassinada. Segundo ela, ao Raquel desembarcar na estação Jabaquara do metrô, ela telefonou para a residência da prima lhe avisando que tinha conhecido um rapaz e que tinha aceitado pousar de modelo para ele em Diadema. A prima de Raquel disse que era melhor ela não ir, pois era muito arriscado sair com um desconhecido. Raquel então reconheceu que seria perigoso e respondeu que logo estaria chegando em casa. Porém, desapareceu nesse dia e seu corpo foi encontrado uma semana depois no matagal do Parque do Estado. Outro episódio que foi decisivo na identificação e prisão de Francisco tem a ver com um deslize seu ao abordar uma garota perto do metrô da Praça da Sé. Devido às negativas da moça em acompanhá-lo, ele ofereceu a ela um cartão de visitas da empresa de entregas rápidas onde ele trabalhava. Nessa ocasião, ele se apresentou como Jean. Essa mulher, por meio do enorme alarde que a imprensa fazia sobre o caso, ficou ciente do risco de morte que corria e relatou isso ao DHPP, que de imediato procedeu às investigações. Na conversa entre o delegado e o proprietário da empresa, soube-se que não havia ali nenhum motoboy chamado Jean. Contudo, um dos funcionários que inclusive havia morado lá, tinha abandonado o emprego deixando um bilhete de despedida junto a um jornal cuja matéria de destaque era o maníaco do parque. Este foi o instante no qual o retrato falado foi associado a um nome. Francisco tornou-se o suspeito número um dos crimes. Inclusive, o empresário ainda comentou que a polícia já havia estado lá recentemente interrogando. O motivo teria sido um cheque sem fundo utilizado por Francisco na compra de um capacete ressaltando que o tal cheque era de Isadora Fraenkel de 18 anos uma jovem desaparecida cujo cadáver posteriormente também foi localizado no parque ocasião na qual os pais da moça desmentiram qualquer ligação entre Isadora e o motoboy. Alguns dias depois dessa visita dos policiais à empresa de motoboys o delegado do DHPP foi convidado a retornar. Por mais insólito que isso possa parecer foi necessário realizar uma manutenção no encanamento do banheiro da empresa e quando o vaso sanitário foi retirado viu-se que no entupimento havia pedaços de uma RG era de Rosa Alves Neta outra mulher desaparecida cujo corpo fora localizado no parque do estado. A essa altura o inquérito estava bem fundamentado e Francisco era procurado pela justiça. Depois de atravessar a fronteira para a Argentina e retornar ele foi preso em 4 de agosto de 1998 no município de Itaqui no Rio Grande do Sul denunciado por pessoas que o reconheceram como um maníaco do parque. Não ofereceu resistência e quando interrogado admitiu os homicídios voltou atrás por orientação jurídica porém na sequência de forma voluntária reafirmou a autoria de 11 mortes e 14 estupros. Foram no total quatro julgamentos pois alguns dos crimes foram separados dos outros. As condenações somadas correspondem a 285 anos 11 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de homicídios estupros ocultação de cadáver entre outros. Na última audiência ocorrida em 24 de julho de 2002 no Fórum Criminal da Barra Funda em São Paulo o promotor Edilson Mongenot Bonfim apresentou Francisco como imputável ou seja capaz de responder criminalmente por seus atos pois compreende o ilícito que cometeu. Em função do júri ter aceitado esse fato o cumprimento da pena acontece em prisão comum e não em instituição de tratamento mental como pedia sua defesa. Para quem curte true crime os serial killers são particularmente intrigantes não é? Por isso pode ser legal apresentar aqui alguns elementos levantados por profissionais que atuaram no caso como o psiquiatra forense Guido Palomba que explicou que o psicopata não é nem normal nem doente mental obviamente não é normal porque mata contudo é capaz de desempenhar papéis sociais com normalidade coisa que os doentes mentais não conseguem traídos que são pelos seus delírios alucinações ou hábitos comportamentais por isso o Dr. Guido se utiliza da expressão condutopatas quando a patologia se manifesta e pode ser reconhecida por determinadas condutas ele ainda acrescenta que todo crime é uma fotografia exata e em cores do pensamento do indivíduo no caso de Francisco uma desordem um transtorno psicológico foi diagnosticado pelo fato dele revisitar durante dias os cadáveres para manter relações sexuais com eles a necrofilia atitude considerada como a mais pervertida e decadente das ações humanas o laudo da Dra. Valéria Carla Mendes médica legista das duas últimas vítimas que atestou a ausência de esperma nos corpos contribui para o diagnóstico de alegada impotência ou disfunção sexual do maníaco que nem sempre conseguia consumar o estupro e que por isso buscaria depois se satisfazer sexualmente com os cadáveres nas palavras do Dr. Sérgio Luiz Alves delegado do caso algumas mulheres também afirmaram que Francisco exigia práticas comuns em relação homossexuais talvez o mais chocante depoimento seja o dele mesmo em conversa com o repórter Marcelo Rezende falecido em 2017 o maníaco do parque explicou como escolhia nos metrôs as moças que iria abordar preferia as que lhe pareciam tristes pensativas estas eram as que mais facilmente correspondiam as suas investidas Francisco era manipulador e adaptava sua conversa aos interesses que as mulheres demonstravam ali durante o papo é a tal sedução do psicopata sempre educado ele reforçava a autoestima das futuras vítimas com convites para sessões fotográficas e promessas de oportunidades artísticas aparentando muita tranquilidade ao ser entrevistado ele chegou a descrever com detalhes as agressões infligidas bem como a utilização de pedaços de madeira para realizar a sufocação das mulheres também falou sobre sua compulsão em morder as vítimas um fetiche mesclado com o desejo de comer a carne delas ele disse que voltava nas noites após as mortes para beijar e acariciar os corpos bem como se masturbar ao lado deles em nenhum momento demonstrou emoções ou arrependimentos se disse tão vítima quanto as mulheres que atacou declarando que havia um mal dentro dele que o levava a cometer os crimes posteriormente Marcelo Rezende afirmou que diferente do que muitos pensam quem conduziu a entrevista na verdade foi o próprio Francisco direcionando a conversa para o que ele desejava relatar e construindo uma história na qual se apresentou como um homem reabilitado capaz de viver em sociedade sem oferecer perigo atualmente cumprindo pena no interior de São Paulo ele apresenta bom comportamento se dedica ao artesanato e a leitura da Bíblia participando semanalmente de cultos evangélicos outro detalhe peculiar é que mais de mil mulheres enviaram cartas de amor a Francisco só no primeiro mês após ele ser preso dentre tantas pretendentes em julho de 2003 ele fez um contrato nupcial com a gaúcha Jussara Gomes Glauter depois do casamento nas ocasiões em que falou a imprensa Francisco reafirmou o desejo de ser pai e constituir família as notícias mais recentes falam sobre um segundo matrimônio desta feita com Marissa Mendes Levy uma mulher de classe média alta e pós-graduada em história e sobre esse amor bandido uma patologia conhecida como hibristofilia o jornalista o jornalista e roteirista Gilmar Rodrigues publicou em 2009 o livro Loucas de Amor Mulheres que Amam Serial Killers e Criminosos Sexuais pois é abduzidos essa história ainda não terminou pois em 2028 daqui a exatos sete anos Francisco de Assis Pereira será posto em liberdade espero que tenha apreciado o conteúdo de hoje deixe seu like para contribuir com o canal compartilhe o nosso conteúdo muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo